E bien bonjour, esse é o Luciano do blog Programa Francês Online e hoje eu estou aqui no pé da Torre Eiffel, exatamente. Seguindo alguns pedidos que me fizeram por e-mail e pela lista de transmissão do WhatsApp, perguntaram como é que estava aqui a segurança no pé da Torre Eiffel. Então é o seguinte, a gente tem cada pé, são quatro pilhets, que são os pilares. Esse aqui que você está vendo é um, vou fazer o giro aqui, aqui é outro. Cadê mais um aqui? E mais outro aqui. E voilà! Para entrar aqui nessa área, onde que eu estou, olha aqui onde que eu estou, você vê, você está aqui, estamos aqui embaixo da Torre Eiffel, está vendo? Para entrar nessa área que eu estou aqui, que hoje está bem vazio, hoje é uma terça-feira chuvosa, segunda foi bem chuvoso. E já teve volta às aulas, já teve muita coisa aqui acontecendo na França, em Paris. E tudo voltando ao normal aqui. Então é o seguinte, para entrar nessa área aqui que eu estou agora, tem um controle. Então tem um controle de acesso ali, onde que você está vendo aquelas barreiras ali, olha. Então tem um controle, tem somente dois acessos para cá. Um controle ali e outro controle aqui. E lá no fundo, lá onde que você está vendo ali, aquelas duas, isso aqui e isso aqui é o trocadeiro. Depois eu vou fazer um vídeo lá também. E aqui tem, aqui tem esses controles. Esses controles é detector de metais e muito policiamento. O exército está aqui toda hora, muito policiamento. Então tem um controle maior e mais forte para poder entrar aqui no acesso embaixo da Torre Eiffel. E o, em geral, Paris, olha ali atrás aqui de mim. Ali está o pessoal do exército ali, andando ali, olha. Não sei se você está vendo ali. Então o pessoal do exército está aqui o tempo inteiro, muito policiamento, muito policial paisano também. Então isso tudo para impedir que não só ataques terroristas, mas que a violência esteja aqui presente. Raramente a gente já ouviu falar de alguma coisa aqui. Então que é um monumento que é visado por milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, para você que quer visitar Paris, a Torre Eiffel está bem mais segura agora para fazer visita também. E aqui não perca por estar aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, somente dois piliers, dois pilares que estão disponíveis para você comprar o acesso até lá em cima. Isso indifere. Eles colocam dois piliers. Aqui é o piliers sul, le piliers sud et le piliers nord. O norte e o sul, que são dois pilares, estão abertos para compra de tickets, para você visitar lá. O Le Sommet da Torre Eiffel, que é realmente lá em cima. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É bem lá em cima mesmo. Então é isso. Vale muito a pena. E para você que está estudando o francês para vir na França, para ir à França, para ir em qualquer país francófono, eu vou gravar alguns outros vídeos também de situações que as pessoas me pediam, situações cotidianas. Quando você vai pedir um snack, quando você vai pedir um sanduíche, quando você vai no restaurante, do começo até o fim pedir a conta. Então eu vou fazer isso aqui também para você. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar aqui. Segurança. Sobre segurança, está tudo ok. Não tem nenhum problema. Agora está começando a encher, porque agora está chegando perto do meio-dia aqui. Então esse piliers nord, norte, que está ali, está começando a encher. Olha lá, está bem cheio já. Pelo que eu estou vendo, é só ele que está aberto. O outro ali está aberto. Ah lá, abriu agora. Piliers sul. E é isso. É muito interessante, porque aqui você vive. Quando eu falo para você ter contato regular com o idioma, não é somente estando em Paris que você vai ter contato regular com o idioma. Você pode ter contato com o idioma estando no seu trabalho, estando na academia, estando em casa. Isso, contato com o idioma. Agora, contato com Paris, você só vai ter se você vier a Paris. Contato com a Torre Eiffel também. Se você quer ir para o Quebec, se você quer ir para a Bruxelas, se você quer ir para a Genebra. Então, tenha mais contato regular com o idioma para você melhorar o seu idioma. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica nesse botão aqui agora, se inscreva e ajude mais pessoas, não só com a cultura francesa, mas também com o aprendizado de forma inteligente e de forma eficiente, que é o que eu ensino. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau. Você começou a aprender português há oito meses atrás. Sim, sim. Como que você aprende português? É uma boa pergunta. Estou usando dois aplicações.